É o rei da máfia Homem casado não me pega assim Não, não me pega assim Não, não me pega assim Só homem casado não me pega assim Ela me considera cavalo Nenhuma velocidade me cansa Hoje a loucura é na ração Entre família e venta é a dança Fui enganado pela ladinha Agora nervoso quero vingança Por isso avança E ainda tenta me esparpar fazendo de formas fornalhas Eu lhe digo baby para Pergunta narico a mundo de escandaria E esse não quer saber do que sinto Porque o que sinto não suporta fivelas E na coleção de guitarras tem a corda traça do carnet Ah, na regra Não duro, não, só ervas, ervas Niggas, niggas da lixo É fama, fama Vai um pique, vai uma caniche Vai um pique, vai uma caniche A gente nunca fala nada Não me pega assim Não me pega assim Só homem casado não me pega assim Não, não me pega assim Não, não me pega assim Só homem casado não me pega assim Não, não me pega assim Só homem casado não me pega assim Estou a se armar em gatuna, por isso é que estou a me pegar E o meu caso ocorre a fome, é por isso que ela que reina E tentaram sujar o meu nome Desígarei no passado, me vias com falha no presente, podes me ver bem O meu lado é acima de tudo e não é que não há muito ninguém Então tira a mão, não preciso ter vossos abraços A regra da vida, esse nome é a dança no tempo, mas não foi um balhaço Hoje eu te pergunto, o que vai ser dentro é não sermos amigos Se tudo que eu vivi como sofrimento não partilho é condido Agora eu subo, é para o sangue, mas a minha base foi o rei no chão Não é rei no chão, não, nem o rei no chão Não, 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 então agora eu escolhi a solução Não me pega assim, não me pega assim, sou homem casado, não me pega assim Não, não me pega assim, não, não me pega assim Não, não me pega assim, sou homem casado, não me pega assim Não, não me pega assim, não, não me pega assim Não, não me pega assim, sou homem casado, não me pega assim É o rei da máfia, não me pega assim É o rei da máfia Não me pega assim, só o rei Não me pega assim Somos 12 eletrões que residem no mesmo orbital Recebam ações já pagas pela entidade patronal Por isso Lungas anda louco quando se alimenta do beat do rei Tomei toda a ração enquanto os outros cachorros nem sei E você que sou lambigota e sempre dois vem vai e volta Apanha as moedas tudo porque depois queres notas Mas aqui estarei sempre a enfrentar esses dois dois Legalmente não sou matadouro, mas estarei sempre a matar um boy No acesso ao código vermelho, não te deixe a razão do pentágono Nem quer ser uma figura, já que tens mais ângulo com os sacos E pra todo nega facoço, nem carnavado Porque a gente penetra sem conversa, sem cura do pintado Não me pega assim, não me pega assim Não me pega assim, só homem casado Não me pega assim, não, não me pega assim Não me pega assim, só homem casado Não me pega assim, não, não me pega assim Não me pega assim, só homem casado 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 Não me pega assim, não Sejam bem-vindos à casa do rei DJ Tenison